Ah, gente, como é duro, e eu vou dizer uma coisa a você, um dia você também vai ter que chegar nessa experiência, eu não sei quantos anos você tem, 40, 50, 70, o dia mais difícil da sua vida, é o dia em que você tiver que descobrir, e talvez, a duras penas, talvez até em consequência de uma burrada que você fez, que você continua pequeno, e que nessa hora não tem mais o colo da mãe, do pai, só tem um colo que você vai poder recorrer, Zaqueu descobriu aquele dia ali, descobriu que ele, mesmo já tendo tanta coisa, era um menino, e sabe o que foi bonito? Ele deixou o menino que morava dentro dele, tomar conta dele naquela tarde, e foi o menino que morava dentro dele, que conduziu Zaqueu para aquela mesma árvore, para aquele sicômoro, aonde tantas e tantas vezes na mimimice, ele chorou, por não ter sido convidado para jogar bola, porque roubaram a merenda dele, quando ele subiu, e agora com muita dificuldade, porque já era um senhor, já não tinha tanta habilidade de criança, porque ele teve que olhar para os lados primeiro, para levantar aquele saiotão dele, porque alguém podia ver, imagina o vexame que seria, alguém vendo aquele homem tão importante, agora subindo naquela árvore, Zaqueu foi dando jeito, olhou para um lado, olhou para o outro, tentou duas ou três vezes, até que conseguiu subir naquela árvore, e ele achou aquele galho de antes, era o mesmo galho, ele não tinha crescido tanto assim, ele sentou ali, e ali ele começou a passar o filme da vida, como você também já fez, e faz, quantas vezes a gente passa o filme da vida da gente? as vezes as situações da nossa vida, na hora que você fica sabendo da doença, de um problema, na hora que perde alguém importante da família, que você passa o filme da sua vida inteirinho em um minuto,